O Bolsonaro tá bastante preocupado com as demonstrações constantes de perda de força política. Recentemente ele foi derrotado pelo Valdemar Costa Neto para a escolha do candidato do PL na cidade de São Paulo. O PL anunciou que o próprio Bolsonaro vai apoiar a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas o Bolsonaro permanece em silêncio. E o silêncio é um fomento à candidatura do Ricardo Salles. Porque enquanto o Bolsonaro não falar que o Nunes é o candidato dele, os bolsonaristas vão continuar atacando. O Bolsonaro quer ter essas demonstrações de força dentro do partido, mas ele não consegue. Essa situação é ótima para o Guilherme Boulos, o adversário do bolsonarismo em São Paulo, que trabalha para ter a Marta Suplicy como sendo sua vice. Na sua opinião, o Bolsonaro está enfraquecido? Essa situação favorece o Guilherme Boulos? Marta seria uma boa vice para ele? Se você concorda comigo que o Bolsonaro está fraco, deixa o like e se inscreva no canal. A gente sabe que toda essa situação em São Paulo é resultado de uma disputa interna no PL entre o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa dar demonstrações de força, porque o que nós vimos ao longo de todo o ano de 2023 foi o enfraquecimento político do Bolsonaro. Aliados do Bolsonaro falaram para ele que ele tem que se mexer, dar demonstrações de influência, mas ele não está conseguindo fazer isso. O Bolsonaro, em São Paulo, queria que o candidato do PL fosse o Ricardo Salles, o antigo ministro do meio ambiente e atual deputado federal. Mas antes mesmo do Bolsonaro se filiar ao PL, já havia uma palavra dada do Valdemar Costa Neto que ele iria apoiar o atual prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, que não é um candidato assim. Tirando a máquina pública, ele não tem muita força. Mas o Bolsonaro ficou nos bastidores fomentando a candidatura do Ricardo Salles e foi derrotado. Porque o PL, faz aí uma semana, anunciou que o candidato de Bolsonaro vai ser o Ricardo Nunes. Só que depois de tudo isso, o Bolsonaro não falou nada. O Fábio Weingarten falou que o Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes. O Valdemar Costa Neto falou que o Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes. Mas o Bolsonaro está em silêncio. Ele não fala. O Ricardo Salles vê essa situação do Bolsonaro com duas óticas. A primeira, que o silêncio do Bolsonaro seria um consentimento à posição do PL. Eu não acho. Na minha opinião, a segunda perspectiva do Ricardo Salles faz mais sentido. que o fato de Bolsonaro não se posicionar a favor do Ricardo Nunes como candidato gera uma desconfiança na militância bolsonarista. Que não vê o Ricardo Nunes como sendo o candidato de Bolsonaro. Nunes é visto como sendo um oportunista. Nós já tivemos vários ataques bolsonaristas a ele. E aí o que acontece? Quanto mais tempo o Bolsonaro demorar para atacar ou para referendar o Ricardo Nunes, mais negativa fica a percepção bolsonarista e maiores são as chances do Ricardo Salles. O Salles está certo nesse ponto. Porque enquanto o Bolsonaro não der a benção bolsonarista ao Ricardo Nunes, ele não é o candidato do Bolsonaro. Ah, mas o PL falou, o Weingarten falou, mas o Bolsonaro não falou. O Bolsonaro pode não estar mais disputando internamente com o Valdemar Costa Neto depois de ter sido derrotado. Porque a indicação do Nunes é uma clara demonstração de fraqueza. Mas o silêncio dele faz com que os bolsonaristas ataquem o atual prefeito. Então o Bolsonaro joga para a galera dele atacar o Ricardo Nunes para tentar assim vencer o Valdemar Costa Neto na força do engajamento da população. O Ricardo Salles está correto ao ter esse tipo de perspectiva. Porque os bolsonaristas não devem fidelidade ao Valdemar Costa Neto ao PL, mas só ao Bolsonaro. Há uma disputa dentro do PL e a gente sabe disso. Os bolsonaristas querem ter maior controle sobre as decisões do partido, indicações e do fundo partidário bilionário. Da mesma forma, os antigos integrantes do PL querem ter esse mesmo tipo de controle. O Bolsonaro quer mandar no Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto quer mandar no Bolsonaro. Até esse momento quem manda é o Costa Neto, porque o Bolsonaro ficou muito enfraquecido. E esse racha no partido está sendo refletido na disputa em São Paulo, que é um local extremamente importante, porque é o principal estado do PL, onde o partido tem a maior quantidade de prefeituras, onde o partido tem os candidatos super votados. E é claro que o Bolsonaro quer ter as suas demonstrações de força. O Bolsonaro, pessoal, ele tem um receio muito grande, porque ele acredita que o Ricardo Nunes não tenha força suficiente para enfrentar o Guilherme Boulos. Por isso que ele não entra de cabeça nessa candidatura. Porque imagina só, o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula na capital paulista. O Haddad também ganhou do Tarcísio de Freitas. Então as chances do Guilherme Boulos vencer o atual prefeito de São Paulo é muito grande. E existe uma disputa pela Marta Suplicy. A Marta Suplicy, que já foi do PT, já foi prefeita de São Paulo, já foi ministra do governo Lula, é secretária do Ricardo Nunes. Só que o Lula faz aí um mês, pegou o telefone, bateu o fio para a Marta, convidou para entrar no PT de novo e sair com o vice do Boulos. Repetindo mais ou menos o que o Lula fez com o Alckmin. Faz um mês que a Marta não falou nada para o Ricardo Nunes sobre ficar ou sair do governo. Isso tem causado um mal-estar imenso. E se a Marta deixar o Ricardo Nunes para fazer uma chapa com o Boulos, é uma clara demonstração de fraqueza do atual prefeito. O Bolsonaro fica preocupado. Óbvio, porque no Rio de Janeiro também existem problemas. O Bolsonaro está morrendo de medo da polarização Lula e Bolsonaro se repetir na capital fluminense. Na capital carioca, perdão. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é o reduto eleitoral do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro é o Alexandre Ramagem, que desperta a desconfiança dos bolsonaristas porque ele não consegue, ele é muito letárgico para atacar o Eduardo Paes, que é o grande favorito. Se o Bolsonaro sofrer essas duas derrotas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, com o seu candidato Alexandre Ramagem, que tem grande chance de perder, o Eduardo Paes é o favorito, vai estar consolidada a destruição do capital político do Bolsonaro. 2024 é o ano-chave para o Bolsonaro mostrar que de fato ele tem alguma esperança, ou o PL ou o Bolsonaro vai ter que ir com o Michele mesmo, porque o Bolsonaro já era. Existe, e aí começa toda a complicação, interesses muito distintos. Por quê? O Ricardo Salles não pode sair do PL. Porque ele foi um candidato muito bem votado. Ele teve aí 400 mil votos. Ele ficou atrás do Eduardo Bolsonaro e da Carla Zambelli, que foi a candidata mais votada do PL em São Paulo. Só que a Carla Zambelli vai ser cassada, não vai disputar em 2026. O Eduardo Bolsonaro quer disputar o Senado, então não vai disputar a Câmara dos Deputados em 2026. O Ricardo Salles sim. Então como que fica? O PL não pode perder essa grande quantidade de votos. Precisa ter candidatos para atrair ou para drenar os votos que vão sobrar. Da Zambelli, do Bolsonaro, do Eduardo. Então ele não pode deixar o partido. Só que o Valdemar Costa Neto precisa de palanques regionais para disputar o Senado. E são os prefeitos que fomentam as candidaturas dos senadores. Por isso o Valdemar Costa Neto quer que o PL apoie o Ricardo Nunes. Tem muitos interesses diferentes. São Paulo é um problema para o PL e o Bolsonaro fomenta esse racha. Foi especulado que o Ricardo Salles até poderia sair do partido. Segundo informações da Gazeta do Povo, que é uma página bolsonarista de direita ou de extrema direita, o Ricardo Salles vai ficar no PL, a pedido do Bolsonaro. E ele disse que não vai sair como vice. Mas nessa entrevista que ele deu, ele não falou de não disputar a prefeitura. Não, temos que ver o que o Bolsonaro vai pedir. Porque ele joga, sim, com a possibilidade de sair candidato. Vai dar problema. Vai dar problema. Eu vejo que o Bolsonaro está esperando as primeiras pesquisas em 2024, que devem sair lá por volta de março, fevereiro, março. quando o recesso parlamentar acabar. O Bolsonaro pode falar o que quiser, pode disputar o poder que quiser, que ele já está muito fragilizado politicamente.